Fim de semana de muita emoção e boa música na semifinal do Festival Imagine Brasil, realizado em Marília. A iniciativa é de uma ONG Internacional de Música, com a parceria do Projeto Guri da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Esta etapa reuniu grupos de vários estilos musicais. Foi um festival de talento e muita adrenalina. Era dia de grande emoção. Estou muito orgulhosa, estou muito emocionada e é um prazer enorme poder participar de um evento como esse. No palco, dez concorrentes disputaram uma das etapas semifinais do Imagine Brasil, realizada na cidade de Marília. Da música erudita... Numa volta pela MPB... Até o Heavy Metal Foi de arrepiar. O festival está incrível, é muito bom o apoio que o pessoal está dando, o som está ótimo. Mas é isso aí. É um sentimento assim, indestrutível, é maravilhoso. É muito emocionante saber que vários alunos, o primeiro contato com a música foi através do Projeto Guri. Para encantar a plateia e surpreender os juízes, os músicos, todos filhos e filhas do Projeto Guri, tinham que ter carisma, originalidade e, claro, bom repertório. Expectativa e adrenalina do começo ao fim. Está acirrado. Tem bastante banda boa aí hoje. Tem bastante gente boa, né? Tem muito. Vai se depender do coração de mãe? Ah, vai. Vai ganhar, com certeza. O Festival Internacional tem, além da música, o desenvolvimento social dos jovens. É a contribuição da arte para a vida. Eu acho que a música é um despertar para uma nova possibilidade de vida. Como eu sempre faço questão de frisar nas semifinais, eu também comecei num festival, numa escola que eu estudava. E o Projeto Guri, que é um projeto dos mais tradicionais de música no Estado, envolvendo as comunidades, é também um projeto muito importante. Eu acho que desde quando ele começou, tem se expandido cada vez mais. Terminadas as apresentações, agora esse intervalo é para deixar todo mundo mais nervoso ainda, roendo as unhas e com o coração acelerado. Daqui a pouquinho vão ser anunciados os dois classificados. A hora do anúncio, resumida, em ansiedade. Eu vou chamar, primeiro aqui ao palco, o Invernia. Uma salva de palmas. E quero chamar aqui ao palco também, o Alter Lu. De ourinhos para o mundo, o grupo Walter Lu, de música instrumental, fez isso aí para garantir a ida à final. A gente se preparou muito para estar aqui, nossos professores também, queria agradecer muito eles. E essas músicas são todas de um grupo de repertório que a gente tem de estudo. Eu vi aquela concorrência, cada um tocando para um lado, aquilo aí entra na minha cabeça, parecia cena de filme, que começava a embananar tudo e escutava tudo de uma vez só, chegava a dar eco. E eu não aguentava, falei, nossa, eu vou ter que dar mais do que o meu melhor lá em cima. Do rock cheio de estilo e músicas autorais, o grupo Invernia, também de ourinhos, botou para quebrar. A gente não acreditou, era que chamou a gente, não caiu a ficha ainda, cara. Muito feliz mesmo, sério. Como é que vai ser a comemoração? Então, a agenda está lotada, amanhã já tem show. Que venha a grande final. Para eles, na verdade, é só o começo. Direção Para poder te encontrar Realmente, assistindo a reportagem, a gente até fica emocionado, a gente fica contente com a conquista desses garotos, desses jovens, adolescentes. Realmente uma bela iniciativa para que esse público mostre aí todo o talento que tem guardado ali dentro, né? Bom, a última semifinal do festival será no dia 22 de outubro, em Espírito Santo do Pinhal. A grande final tão esperada é no dia 29 de outubro, em São Paulo.